Galera, na aula de ontem eu falei 15 dicas para você não cair no novo golpe Pix que está pegando muito, milhões de pessoas. Hoje eu quero falar o que fazer se você já caiu. E como você deve estar agoniado, não vou enrolar muito e vamos logo para a aula. Saiba que se você caiu num golpe Pix, o que você tem que fazer? Você tem que fazer rápido, nada de eu vou ali dar uma cagada ali, já já eu vejo. Não, não, você tem que fazer agora, para e já tem que fazer rápido. Por quê? Pix é instantâneo. Então quanto antes você fizer alguma coisa, maior a chance de bloqueá-la na conta do cara ou de alguma forma estornar o valor para a sua conta. Não enrola. Se o golpe foi no WhatsApp, printa todas as mensagens que aconteceram e printa também uma tela onde apareça o número do celular do golpista. Porque você pode precisar disso depois como prova de que você caiu num golpe, que não é você o golpista. Bloqueia o número do cara no WhatsApp. Só que presta atenção, antes de bloquear, você tem que printar as conversas. Porque depois que você bloqueia a conversa no WhatsApp, o WhatsApp apaga todas as mensagens que vocês trocaram. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui lá e bloqueei, e aí ele apagou tudo, eu não consegui dar o print em todas as conversas que o golpista trocou comigo para me fazer cair no golpe. Próxima coisa, já avisa o dono da linha e fala, cara, o teu celular foi clonado e tem um cara que está aplicando o golpe. Porque o cara vai continuar aplicando o golpe em todo mundo que é próximo da pessoa que teve o celular hackeado ou clonado. A partir desse momento, tenta fazer as coisas por ligação e não por mensagem. Por exemplo, liga para o dono do celular avisando que ele foi clonado. Nesse processo todo, até o teu celular pode estar passando por um processo de clonagem. Então, quanto mais ligação você fizer e menos mensagem, melhor. Mesmo porque você vai estar desesperado. Aconteceu comigo segunda, eu sei como que é. Eu estava agoniado, eu não estava nem achando mais o nome da minha irmã ali de tão desesperado que eu estava. Você fica tentando mandar mensagem, chega uma hora que você não sabe se você está falando com o golpista, se você está falando com a tua irmã, se você está falando com Jesus, você não sabe mais nada. Então, calma e tenta ligar em vez de ficar mandando mensagem. Entra no aplicativo do banco que você fez as transferências e veja lá no extrato se tem a opção de cancelar ou contestar a transferência que você acabou de fazer. Por exemplo, no Bradesco tem. Eu vou lá em Pix, extrato, aí vai ter o extrato com todas as transferências que eu fiz. Vai ter um botãozinho lá chamado Contestar. Você clica lá e se tiver, maravilha. Porque imediatamente o banco já vai ver, opa, tem alguma coisa errada. Eles já vão tentar fazer um processo de bloquear lá no outro banco, de cancelar de alguma forma. Não é simples e não é garantido. Mas se tiver o botão de Contestar, é mais rápido. Se não tiver, tenta ligar no teu banco. Liga no banco, na agência, no seu gerente, no 0800. Você vai ligar e falar, ó, acabei de cair num golpe Pix, eu quero tentar contestar esse negócio, ver se vocês fazem alguma coisa. Os atendentes vão tentar te mandar para um departamento que envolve questões de segurança lá do banco. E nisso, você vai ficar agoniado, porque você vai estar com pressa, coração a mil, você vai estar desesperadão e vai ter que ficar ouvindo aquele lixo daquela musiquinha que enche o saco, né mano? Então, eu sei, eu tô falando isso porque eu passei por isso segundo, mano, minha mão tava tremendo naquela desgraça daquela música, eu falei, caramba, tem de... Nossa, sabe, que raiva. Demora, mas espera e pega o número do protocolo que eles vão te passar. Outra coisa, entenda o seguinte, se você foi vítima de um golpe, quanto mais informações e registros você tiver, melhor, porque você pode precisar disso num processo lá na frente, que a gente vai falar sobre isso já já. Por isso que você precisa ter o print da conversa, por isso que você precisa ter o número do celular da pessoa que te deu o golpe, porque depois a própria pessoa pode apagar as mensagens, sumir, você não achar nem mais qual que era o número do golpista. Imagina que você chega e fala, ah, a polícia, eu sofri um golpe. Quem que era? Não sei. Qual que era o número? Não sei. Quanto que ele mandou? Não sei. Qual que era o pico? Não sei. Você não sabe nada, você não vai ter que comprovar nada. Então, você tem que registrar tudo. Depois disso, você vai ter que fazer o boletim de ocorrência. Faça o boletim de ocorrência, ele é a prova de que você realmente foi vítima de um golpe e tá tentando resolver. Você pode ir numa delegacia, só que hoje dá pra você fazer boletim de ocorrência virtualmente. Então, você entra no site da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, vai ter lá furto, roubo, assassinato, estupro, sei lá o quê. Aí vai ter lá outras ocorrências. Você clica ali, vai responder em tudo que ele perguntar, coloca o máximo de informações possível. Aí a polícia vai analisar, vai te dar um protocolo de registro e o boletim de ocorrência vai ser enviado depois pro seu e-mail. Pode demorar algumas horas ou até alguns dias. Quando você estiver com o boletim, aí entra em contato de novo com o banco, o teu banco da tua conta, e manda pra eles o boletim de ocorrência. O ideal é na primeira vez que você ligar pro banco, você já ter o boletim de ocorrência. Mas se você for fazer o BOD virtual, pode demorar mais de um dia pra ele ser enviado. Então, eu, logo que aconteceu, já liguei no banco, já avisei, eles já começaram o processo lá, e depois eu liguei de novo e falei, já tô com o boletim de ocorrência. Depois disso, galera, é esperar. Não tem o que fazer. Você vai ter que se acalmar e entender que esse processo do banco analisar pra ver o que eles vão poder fazer, normalmente pode demorar uns 10 dias. E nesse período, não tem muito o que você fazer. Depois desse período, eles vão te ligar ou te mandar um e-mail com a devolutiva, com o retorno, né? A resposta. E aí, o que que deu? Olha fulano, não deu pra fazer nada. Olha fulano, conseguiu bloquear. Eles vão falar o que que deu pra fazer. Mas, Duda, o que que o banco pode fazer num caso desse? Eles têm um departamento lá de segurança dentro do banco que pode tentar bloquear o valor lá na conta antes que a pessoa saque. Só que a treta é que o quê? O Pix, ele é instantâneo. Cai na hora. Se o golpista é ligeiro, e normalmente é, na hora que cai, ele já saca. Por isso que você tem que fazer o mais rápido possível. Dizem que se você fizer essa contestação em até 30 minutos depois da transferência, é muito provável que eles consigam bloquear. E se não der em nada? E se o banco mandar o retorno falando que não deu pra fazer nada? Você tem uma opção, e não é garantia de nada, é uma opção de você contratar um advogado especialista em crimes virtuais e coisas do tipo, abrir um processo contra o banco. Mas aí você pensa, Duda, mas o que que o banco tem a ver com isso? Fui eu que fui burro. Tem alguns pontos que a gente pode pensar num possível processo contra o banco. Por exemplo, todo banco que faz Pix, eles são responsáveis por um negócio chamado sistema de gerenciamento de risco. Isso envolve várias coisas, mas eu vou dar um exemplo. Já aconteceu de você começar a fazer vários Pix e de repente o banco bloquear? Ou então você tentar transferir um valor muito alto e o banco bloquear? É o sistema de gerenciamento de risco. O banco tem meio que a obrigação de analisar e pensar, peraí, se de repente você começou a fazer um monte de transferência de uns valores tudo estranhos pra umas pessoas tudo estranhas que você nunca costumou fazer, o banco tem que detectar que pode ter alguma coisa estranha. E aí eles bloquearem essas transferências e bloquearem a sua conta. Se o banco não fez isso, pode ser um argumento que o advogado pode processar o banco por eles não terem feito o gerenciamento de risco como deveriam. Outro ponto. Como eu falei, lá no Bradesco, e ó galera, eu meto o pau em banco, eu tenho conta em vários bancos, o Bradesco foi o único que teve esse botão aí de contestar. Pelo que eu entendi, é uma orientação do Banco Central que os bancos tenham esse botão de você contestar rápido. Por quê? Eu fiz a transferência. Ai caramba, não acredito, mano, era golpe! Eu entro no aplicativo e já contesto na hora. Quando o banco não tem esse botãozinho de você contestar lá no aplicativo, você tem que fazer o quê? Ligar no banco. E todo mundo sabe que quando você liga pra um banco, é meia hora, quarenta, cinquenta minutos esperando até alguém te atender. Esse é outro argumento que um advogado talvez possa usar. Falar assim, olha, o banco deveria ter um botão de contestação pra agilizar o processo no caso de identificação de um golpe. Como vocês não tinham esse botão, o meu cliente ficou um ano até alguém atender ele lá, e aí a hora que atender já era, aí já tinha passado uma hora, já não dava pra fazer mais nada. Pode ser outro ponto que pode ser usado em seu favor. E o terceiro ponto que eu consegui pensar é o quê? Esse é o ponto que mais me deixa irritado, galera. Eu não tive assessoria jurídica nenhuma, tá? Então eu tô falando um monte de coisa aqui da minha cabeça, galera, com o que eu aprendi na minha sofrência. Sabe o que mais me irrita? É pensar assim, como é que esses vagabundos conseguem abrir conta em banco? E esse é o ponto que eu vou reclamar se o banco não resolver o meu problema. Foi burrice minha? Foi. Mas peraí, como é que o banco abre conta pra vagabundo, estelonatário, golpista e não percebe? E eu fico louco com isso. Pô, quando eu vou abrir uma conta no banco, eu tenho que mandar RG, tenho que mandar CPF, tenho que mandar comprovante, tenho que mandar DNA, tenho que mandar o sangue da minha avó, tenho que mandar tudo pra conseguir abrir uma conta. Como é que esses vagabundos aí conseguem abrir conta de pilantra e o banco não percebe que é um estelonatário? E esse é um ponto. É processar não o banco teu, o seu banco da sua conta, mas o banco onde o golpista conseguiu abrir conta, porque isso aí foi uma falha do outro banco. Claro que os caras têm vários métodos, os caras têm trocentas habilidades pra fazer isso, os caras usam documento falso, mas não deixa de ser um vacilo do banco, porque, por exemplo, a transferência que eu fiz, que foi vacilo meu e transferi pra um golpista, com certeza aquela conta recebeu um monte de outros valores de golpes que eles aplicaram em outras pessoas. Como é que o banco não repara que tem uma conta aqui que, peraí, cadê o gerenciamento de risco desse banco? Então você percebe que é assim, eu posso assumir minha culpa, pô, eu fui burro mesmo, eu fui burro. Só que, por outro lado, o banco também tá sendo burro pra caramba, e eu vou me ferrar sozinho? O banco também fez um monte de cagada aí, pô. Como é que vocês não repararam isso aí? Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar processando todo mundo, mas eu também entendo que quando a gente processa, o banco vai começar a dar mais atenção pra isso e falar, peraí, a gente tem que criar um sistema aqui que impossibilite ou que dificulte que um golpista abra conta no nosso banco com código, agência, cartão e tudo. Essas são as possibilidades, não é garantido que vai dar certo, mas é o que você pode fazer. E é melhor você tentar fazer algo do que não fazer nada. E assiste outros vídeos aqui no canal, se inscreve que eu falo muita coisa legal, educação financeira, finanças, dicas de economia e investimento. Tamo junto, galera! Valeu!